A Casa Civil Onyx Lorenzoni anunciou as exonerações de todos os comissionados, no que chamou de um processo de despetização. O novo ministro explicou que a decisão foi tomada para cumprir a ordem do presidente de governar sem amarras ideológicas. E essas exonerações já estão publicadas, viu Felipe, no Diário Oficial de hoje. A turma já está fora. Eu acho ótimo, né? Eu defendi aqui durante a corrida eleitoral, logo depois que o Jair Bolsonaro foi eleito, num comentário bastante específico, evidentemente já falo disso há muitos anos, a despetização da máquina pública, que não foi feita integralmente pelo governo do Michel Temer, que foi um governo de transição, assumiu depois do impeachment da Dilma Rousseff e era aliado do PT, era o vice-presidente da Dilma. Então tem muitos apaniguados em comum e os protegia também. É hora de o governo do Jair Bolsonaro tirar esse pessoal da máquina pública. Ele falou aí que começa agora o fim do socialismo. Ele pode dar o exemplo prático disso, tirando de fato os apaniguados do PT nos ministérios, nas reitorias das universidades, em universidades inteiras dominadas pelas linhas auxiliares do PT, como a UFRJ, o PSOL lá no Rio de Janeiro. Você vê os membros da reitoria, são todos do PSOL. E aí a faculdade tem uma série de problemas em razão dessa ingerência político-ideológica, né? Nas autarquias também, em todas as estatais, é preciso fazer essa limpeza, até porque muita gente é ligada ao partido, é militante e pode tentar sabotar o governo. E é preciso que essas estatais, as que sobrarem do processo de privatização, façam o papel para o qual foram criadas.